Tá vindo aí o vaqueiro bom de forró, Júnior Viana! Música 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 Mas se um dia você me ligar e chorando perde o meu, mesmo assim você me prometer que pra sempre vai ser meu mozão, nem por um milhão, nem por um milhão. Música 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 Vai te assentar pra mim, é lógico que eu vou Vai parar essa loja dentro do gol E me enxergar com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vamos lá! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, Matheus! Vai! Vai, 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 vai! Ela gostou do aquele Sabe quem amou Não joga a mão pra cima de todo mundo Porque ela quer sentar pra mim Vai parar essa loja dentro do gol Vai me enxergar com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vai! Vai quer sentar pra mim, é lógico que eu vou Vai parar essa loja dentro do gol Vai me enxergar com esse popô, vou te amassar dentro do gol Olha a novinha que não me gol, paga lá pé de amor Ela bota a pesa um cem por cento Elas gostam do vaqueiro, sabem quem é amor Então joga a mão pra cima, pode, pode O que ela quer será pra mim, é lógico que eu Vai, 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 vai O que ela quer sentar pra mim, é lógico que eu Pra cara essa novinha dentro do meu Pra me xingar com esse propô, vou te amassar Pega lá, vai, 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 vai Um tá ok, tá gostoso, então joga cantando Bem que vem, outra vez, senta pro chapão Fa maquinha de biquíni, fa ma Nunca vai querendo remece total Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai, vai, vai Vai tua vaqueira, morra Vai tua vaqueira Vem, vem, vem O Miaga O Laqueiro Eu corri lá da bandeira Se procurando o próprio Mas chuto, chuto, cravato E pisca, os comentários rolando Mas eu não digo Por essa mulher já rindo Já fiquei, já namorei Pra casei e pisca, mas foi nessa pração que eu Foi na loura Foi na loura Eu me apaixotei quando brilhei na tua boca Foi na loura Foi na loura Eu me encantei quando tirei a tua boca Foi na loura Foi na loura Eu me apaixotei quando brilhei na tua boca Foi na loura Foi na loura Foi na loura Eu me encantei quando tirei a tua roupa Foi na loura Foi na loura Vem, dizem que o raqueiro meu vai O mais velho eu me peguei O quarto me arrastou pra quem Deu aquela sentada Aí eu disse Eu disse que o raqueiro deu O mais velho eu me peguei E quando me arrastou Deu aquela sentada O raqueiro atentado Diferença em nada Capricha na sentada Capricha na sentada Vaqueira atentada Diferença em nada Capricha na sentada Olha que o raqueiro atentado Vaqueira, 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 vaqueira Vaqueira pesada Diferença em nada Capricha na sentada Oi, 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 oi O viola, o viola Olha que assim Olha quem disse que o raqueiro deu O mais velho eu me peguei O mais velho eu me peguei E quando me arrastou Olha o brilho da cor Azulão, turismo Quem disse que o raqueiro O mais velho eu me peguei E quando me arrastou Deu aquela sentada Vaqueira atentada Diferença em nada Capricha na sentada Capricha na sentada E pelo menos Numão Não me arrastou овые Um Se Welim O mais velho eu me peguei E desde o outro Desplazou O mais velho eu me peguei E� janela Suber Tudo ihin Cabinhos Doutor Resistência Atentado Mão Música Comprometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu o sorriso Diz aonde você foi Meu bem quando chegar Vai ver que as nossas malas Você é mais que teu ouvido acarado Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Põe essa vida o carro e diz que quer sumir Com meu vento a laqueirada Sorrindo por nada A melhor parte a parte não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tararim Eu lá preparo já pra te ver sorrir Comprou uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai do casa eu fico sem dormir Eu conto lembrar das treta Na primeira gaveta Com acesso a pintor do campo do nosso planeta Desenhei com caneta Vai ser abelido Vermelho sangue eu de toque você de jaqueta Quando lembra a cheira Na primeira gaveta Com acesso a pintor do campo do nosso planeta Desenhei com caneta Vai ser abelido Vermelho sangue eu de toque você de jaqueta Vem dar. O amor O amor do perfeito O amor do perfeito Vem dar. Que alguém que não tenha Nasci pra ser sequer do dia Para a vereadora Que alguém que não tenha Arrumei um voto pra vereadora e rua Arrumei um voto pra ela Arrumei um voto pra Lulho Vem dar. 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 Vamos lá pegar o bumbum, aquele é mais gostoso Lutando contra essa vontade de ligar E deixou o meu machismo te apagar Desde que eu ia me desistir de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Mas você voltou contra o fim Eu só queria chamar sua atenção Mas só o resto que eu tomava Tô sentado chorando Quem é o lobo? Quem é o lobo? Quem é o lobo? Eu disse a Deus que a gente volta Você partiu pra não mais volta Por nascer Quem é o lobo? 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 Fui no vasinho na beira de estrada E eu no estelar na cachaça Foi ali, foi bem ali que eu a conheci Fui lá, chamei pra São Forró Desse nome tinha Gerosa que só Na mesa do mata, brigado, começou Do mata, levado embora o meu amor Levado o meu... Todo mundo agora! Foi no risca, fraca, que uma gatinha massa Que se envolver comigo, não disse que era casado Sai correndo com medo e leva bala O bicho, tudo é um homem que leva a ganhar Foi no risca, fraca, que uma gatinha massa Se envolver comigo, não disse que era casado Sai correndo com medo e leva bala O bicho, tudo é um homem que leva a ganhar Fui no vasinho na beira de estrada Fui no vasinho na beira de estrada Eu no ruiz, sei lá Não foi lá Foi bem ali que eu a conheci Fui lá, chamei pra São Forró Fui no risca, fraca, que uma gatinha massa Vai se envolver comigo, não disse que era casado Sai correndo com medo e leva bala O bicho, tudo é um homem que leva a ganhar Foi no risca, fraca, que uma gatinha massa Vai se envolver comigo, não disse que era casado Vai correndo com medo e leva bala O bicho, tudo é um homem que leva a ganhar Fui no risca, fraca, que uma gatinha massa Quem quer pra ele faça, minha mãe me diz R toi, tudo é um homem que leva bala E a mãe daquele dia me falou 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 Só quem gostou do vaquejado aqui, vai Só quem gostou do vaquejado e quem é vaqueiro de verdade Vai, vai vaqueirama Me dá um lá maior, me dá um lá maior pra eu ver se tem algum vaqueiro por aqui, vai Eu vou pedir licença pra contar Como um vaqueiro tem suas percas e suas golas O mesmo sendo forte, o coração e o menino E a mãe chora por dentro e segue seu destino O Deus de cedo assumiu minha paixão De ser o vaqueiro, de ser o campeão A vaqueiada sempre fui Não consegui receber, você é um vencedor Um mar de bancada, uma morena na minha praia Os seus cabelos vão de olhos verdes sorrir Perdi um boi naquele dia Lá na pista Mais um grande amor Sangia em mim Naquele dia Tá ao vivo, Marela? Tá ao vivo? Apaixonado pelo aquele amor Acabou que eu derrubava Ela aplaudiu E eu todo goza Todo mundo agora! Deus fará Deus fará Deus fará Eu nunca tinha Eu posso contê Amém, 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 amém Oh, 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 oh E tá de gato, aí E ama seus defeitos, é minha virtude Um anão se sombra não No seu rosto é perfeito Um anão do corte e perfeito Escabeu Você faz moda sem seguir Modelo Anéis pulseiras e brincos pra querer E você usa joias raiva Todo mundo solta a voz e diz Eu quero Eu quero Se por acaso parar Não é pra se chatear Só quero ver A dor de uma ilusão Entendei tanta alegria Já fui feliz um dia Eu canto em poesia Eu da sua gratidão Eu da sua gratidão Aí Dizem que ao mim não chora Isso depende de nós Agora eu quero Agora eu quero ver Agora eu quero ver 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 Quando eu tô Eu quero ver Eu quero ver Corro cantor, quem fecha pronto minha festa Corroi Corroi Corro fo-ré Corro do Rio Corro 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 Corcro Corro do Rio Provada Corro Super Tuas rosas, bebida rosa e salto alto Pra dar Milano foi da sensual Será que eletrojob tava na pança Tadendo numa praia Quero saber o que será a história Embaixo dessa banda Quero te ver pegar Desperta o teu moto safada Só não ficar sem carro É que minha vida é corrida Eu não posso te esperar É que minha vida é corrida Eu não posso te esperar É que minha vida é corrida Eu não posso te esperar É que minha vida é corrida Eu não posso te esperar Pra dar Milano foi da sensual Será que eletrojob tava na pança Tadendo numa praia Quero saber o que será a história Quero te ver E desperta o teu moto safada E deixar molhada Já não ficar sem carro Tadendo numa praia Quero saber o que será a história É que minha vida é corrida É que minha vida é corrida Eu não posso te esperar É que minha vida é corrida Eu não posso te esperar Eu não posso te esperar O que você quer fazer, não tem nada Vem no chupi-chupi papadinho Boga de ladinho que eu roubei Cara de safada, vai morrer Me traz o duplo, roda de duplo Vem no chupi-chupi papadinho Boga de ladinho que eu roubei Bebe um olivê, bebe um olivê, vai! Toma um aí, Mariana! Toma um, toma um! Toma um, vocês dois, vai! Toma um, vocês dois aí, vai! Toma um aí, vocês aí, rapaz! Vamos! Vamos! Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém E não quer nosso bem Eu me dediquei O nosso é o teu E você! Eu e você Contra um Eu invento tu Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz E não era capaz Mas não ouvi ninguém 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 Música Vai, 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 vai Todos os pagadores do Piauí, vamos nós, vamos nós Sucesso, Mala Sem Alça, Júnior Riana, é sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Com 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão me leve Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar Nada atrapalha e hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério Eu vou sair cedo hoje de ir pro trabalho Vou me preparar pra noite te encontrar Com 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que abaixa meu lado Mesmo que demore por você eu me espero Mas venha correndo que a noite é uma criança E eu tenho tanta pressa Estar em seus laços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Chega para cá, meu prefeito Vem cá, meu prefeito Vem cá, meu prefeito Vem cá, cadê as palmas? Palmas, 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 palmas Obrigado, prefeito, pelo convite, prefeito Que festa maravilhosa Que festa bonita, que superlatação, rapaz Obrigado, obrigado pelo carinho de todo mundo aí Toda essa turma boa Piauí diferenciado Ô, Piauí diferenciado Vaqueiro Vianda Eu já lhe admirava Mas quando eu vi sua simplicidade Sua humildade Você conquistou meu povo Que coisa boa Você Reflete aqui Os festejos Do glorioso São Benedito Exemplo de fé De humildade De simplicidade E de misericórdia Que Deus lhe abençoe E eu quero ter a oportunidade De lhe trazer Várias vezes Para meu povo Porque Você É um artista Da marca do nosso governo Um artista Das pessoas simples Um artista Das pessoas Menos favorecidas E eu li um pouquinho Dessa história Eu não sou muito besta Não É igual eu É igual eu É do sítio Mas não é besta Nós do sítio Somos mais sabidos Do que os cabos da capa É É Vaqueiro Vianda Seja muito bem-vindo A minha cidade O meu povo Adora você E eu quero ter a oportunidade De trazer você Várias vezes aqui Para o meu povo Porque você É exemplo De simplicidade E humildade Falou Humildade Falou No nosso governo E falou No nosso Glorioso São Madadito Muito obrigado A maior festa Que meu povo Já viu Aqui Nos últimos Trinta anos Prefeito Obrigado Que Deus abençoe você Que Deus abençoe seu mandato Que Deus abençoe cada um de vocês galera Cada um que está aqui Que Nossa Senhora Cubra com o Manto Sagrado Deixa eu pedir um negócio Para vocês Bora todo mundo levantar a mão Para nós resistirmos Um momento bonito Bora Todo mundo Todo mundo levantando a mão Pera aí Pera aí Pera aí Quem quer ganhar o Pix De cinquenta reais aí É O prefeito vai dar cinquenta reais Para cada um que ela levantar a mão Vai Bora, bora Cinquenta reais no Pix Pode mandar o Pix Que o prefeito manda Todo mundo vai Levanta a mão Levanta a mão Aí Amastado passa lá Amastado vocês passam tudinho Na carro do prefeito Valeu Deus abençoe Bora Tem mais forró? Tem? Tem mais forró? Tem? Vamos, vamos Sinais, sinais, filhão Sinais No teu teclado Amém do teclado do filhão Vai Vai Pés no Mix Estou sentindo falta de ouvir tua voz Eu sinto saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do perfume O telefone Qual que a pensa quer dizer Mas meio que é engano na fé atender O que será que tá Bora, Bruno Todo mundo vai Todo mundo vai Igual que eu que sou Sinais Lá fora tá fazendo frio E você Para a madrugada eu não consigo Esperando você roubar Cansei de ficar em casa e fui para O garçom Toma tá fazendo marinho Eu tô no beaulho Todo mundo O mar do senhor O mar do senhor Liga a boca Pra mim pra ocupar Mata-lune Sai Vem 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 O mar do senhor O mar do senhor Liga a boca Pra mim pra cuidar O mar da Vem Sai Vem Uma vez eu sou assim Vamos aqui O rock é louco Mas ela espera o maniveiro pra chegar O pano chega desindo na santa e fogo O forró com pacote domina Quando o lucrão subiu, barulina Ela espera o maniveiro pra chegar O forró com pacote domina Quando o lucrão subiu Oi Carolina, vai Oi Carolina, vai Oi Carolina Oi Carolina Oi 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 Mas ela espera o maniveiro pra chegar Oi Oi O forró com pacote domina Quando o lucrão subiu, barulina Ela espera o maniveiro pra chegar O forró com pacote domina Quando o lucrão subiu, barulina Oi Oi Carolina, vai O forró com pacote domina Vai Oi 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 Carolina Oi Oi Carolina Vai no jôo Oi Oi O forró com pacote domina Vai O forró com pacote domina Vai Oi Carolina Tudo Vida É soma Lá São Palma Mil Vida São Tamo Junto Vou lá pegar, não viu? Vai, Maju, Maju! Vai, Gacimbe! Um peixe usado, um tirador, um salto à boca Um pênis vela, um piavel, um meu desejo E me leva até o céu Um surreal, um pão de paz, um pleno aqui toda vez E você? A gente faz amor e eu me sinto lá Você tem amor e acha normal A gente vai dar amor e eu me sinto lá Mas te quero que dou o meu desejo imortal Vai na pegada do aqueiro Foi o meu pai que me fez assim E me leva até lá do rapariguerinho A minha filha agora aumentou Sou conhecido como o filho do Duda Foi o meu pai que me fez assim E me leva até lá do rapariguerinho A minha filha agora aumentou Sou conhecido como o filho do Duda A onda chega, essa raça é de um monte de rio O Doutorzinho misturou Vou te arrumar do sol a sol Pra que ir lá pra mar Todo mundo, todo mundo diz Valor pra mim Valor pra mim Valor pra mim Chegou o Doutorzinho Valor pra mim Foi, foi Sou conhecido como o filho do Papa Valor pra mim Eu dou o Doutorzinho Valor pra mim Eu dou o Doutor Sou conhecido como o filho do Papa Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Pode, vai Atual aqui Uh Uh Muito pro direito, meu parceiro Meu bem É Vai, 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 vai! O sucesso vira pro Burão Internacional Não tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando o dia nos flagra Eu já fiquei sabendo Que lá tá dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando passa amor Eu te faço te laranquinha Eu choco você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço Quando passa amor Eu te faço te Vai, vai, aumenta meu choque O raqueiro Vai, 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 vai Pode ficar, vai, 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 E era me falar que você já tá na ponta Por lá e ficar, toda a noite sacada Pra terminarmos de receber Sua pau é vermelha, a cor que recebe o corpo Peguei a sua intenção, é tirar o ar Essa que tá por cima, aí eu tô Eu quero botar em mim a fama de cornoatário Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro Meu Deus, eu vou ter dez anos de junho do Viana Só com as melhores do Viana Um poder em seu tempo Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro Os valentes, perfeito, cara perfeito Olha a pegada do... Olha a pegada do... O cabelo comprido, confesso, mexe comigo E me deixa descontrolado Eu sou acostumado a derrubar banho no chão Eu não resisto a mulher do cabelo O meu jeito é da roça, a minha voz é nossa Vai ser prazer, amor, fica muito carinho O peco põe redinho e você fica abaixo O nosso prato a gente faz a vaqueia Eu pego no cabelo dela, passa a vaqueia Eu pego no cabelo dela, passa a vaqueia Eu pego no cabelo dela, passa a vaqueia Vai ser pra vaqueia O pato é a pista Vamos vir a praxa A gente corre pra lá do brinco Onde vai que? O pato é a pista Vamos vir a praxa A gente corre pra lá do brinco Onde vai que? O vaque? Toma uma, toma uma, toma uma, toma uma, vai O meu jeito é da roça, a minha voz é graça Pra você fazer amor, fica muito carinho O pego põe redinho e você fica O nosso prato a gente faz a vaqueia Eu pego no cabelo dela, passa a vaqueia Vai! 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 O pato é a pista Vamos vir a vaqueia A gente corre pra lá do brinco O pato é a praga do cabelo da manhã Vamos vir a vaqueia 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 Ela me conheceu Ganhando O mesmo Vê o celular, vê o celular Até ontem Isso Só, baixinho, baixinho, baixinho Vou gravar um vídeo agora pra postar no meu Instagram Quem vai cantar bem alto aí, bem alto Quem sabe cantar agora ficou bom pra mim ver aqui Levanta a mão Levanta a mão, quem sabe cantar Então, quem sabe cantar Canta por quem não sabe cantar Tá certo assim, dá certo Eu disse o que Quem sabe cantar, canta Por quem não sabe cantar Tá certo, disse certo Todo mundo, todo mundo soltando a voz Agora que eu vou Eu vou, eu vou Vai, vai galera, segura aqui, segura aqui Segura aqui, segura aqui Todo mundo, levanta a mão, levanta a mão pra ficar bonito Postar no meu Instagram Lá atrás, aqui no fundão, de lado Todo mundo, com a mão pra cima Quando eu começar a cantar, todo mundo canta também Tá valendo Tá valendo ou não tá Tá valendo Então pronto Me dá o tom Me dá o tom Todo mundo vai cantar agora Que eu vou postar no Instagram Do Viana É dois milhões de visualização Vai Só quem tá feliz Levanta a mão Quem sabe a música nova do Viana Dá um gritão, hein Um gritão Ela me conheceu Até ontem à noite Só tinha um armado e as paz Lutamos sem juntar agora Tamo comprando as coisas A fogão Com a cama que eu comprei na OLX Sra. уєteu Música Emозяbou E o seu tempo O que eu acوسção Agora Vamos E o seu tempo Ela me conheceu O ganhador do salário Mesmo assim me chamou Pra alugar um barato Até ontem à noite Fizem-me a dor na rede Só tinha armado e as varas Tamo sem lugar agora Tamo comprando as coisas Fugão e reladeira Tamo com o futebol e tal Estou feliz Agora ficou Agora ficou Fizem-me a dor na rede Fizem-me a dor no meu colchão Da ropa-bom O meu amorzinho Lá maior Lá maior Lá maior Lá maior Lá maior Você gosta de música das antigas Das antigas Gosta, gosta ou não gosta Se gosta, eu puxo Vamos sair De algum lugar Não sabe até cansar A beira lá A lua linda Vai lá Tomar no chão E alugar E quem se será Você vive O mesmo Você não sai do meu pensamento Espeirei tanto Por esse Eu não fiz promessa Meu coração Mas entre Quando eu pego Eu fico doido Mas se cansou E agora Todo mundo Todo mundo Solta a paz em mim Espeirei 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 O tempo Bravo Agora que está aqui comigo Por favor Não vai 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 Olha que Espeirei 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 O tempo Bravo Agora que está aqui comigo Por favor Não vai Vai Eu vejo Uma vela Uma claridade Uma certa luz No especial Um par Andar sozinho Pela mata O centro é meu Vendo e vem a sombra Fazer amor Com a vaca maga E na terra Por sete Se levantar Sou animal Menino Bicho Já pinteiro Sete Já fui parar Rapaz Será Normal E Nasci Bom Animal Irracional Não Tendo Culpa E Ser Nasci Menino Eu vou te levar Onde canta o sábio Onde a lua Luz O cheiro do mar Vem trazendo Vá cor A nossa cama é Pra fazer amor Todo mundo agora Só 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 A natureza Minha casa Vida Minha Tudo pra eu Quanto é Quanto é Quanto é Quanto é Quanto é Quanto é Vem aqui Conta aí Eu posso até Ficar longe De mim Mas perto Eu não A ver Mas Às vezes Tem que ter Coragem Quando chega O momento Isso aí Não é de amor É um que Ame Eu Só É só Meu Mas Um dia Alguém Me pega Talvez Diz Equivalente Um Valeu Cada momento Que eu Pude Te avançar A gente Fez amor Eu sempre Vou lembrar Que tá guardado Tudo no meu Pensa Um Valeu Os beijos Que me deu Achei tudo Má Pra mim Só não Raleu Pra mim Raleu 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 Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe O meu Amor Não volte Para Mim Um Por favor Não volte Para Todo mundo A minha Vida Seu Não Quero Nenhuma Por nada Imaginar Se não Te Vem Volta O Seu Amor Meu Amor Coração Te Quero Amor Amor Que morre De paixão Mas não Quero Ninguém Todo mundo O saiba que eu sei O fim da pedra E eu só encerro Todo mundo vai cantar Todo mundo! Todo mundo agora! Aumenta o teclado do meu menino aí Do meu menino Aumenta o teclado senão aquele cabalho mafiado Aumenta o teclado que o homem tá com raio de você O homem tá com raio de você O homem tá com raio! Eu por amor Eu faço em loucura se você quiser Eu sirvo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada E por isso a luz Entrega minha vida toda em suas fãs Abre todas as portas do meu coração E foi doendo a volta com qualquer parada Eu boto a mão no fogo por essa paixão Eu sei que você me tem no coração Eu beijo nos seus olhos a volta a meu corpo Eu amo você Eu amo você Pra ficar bonito todo mundo joga a mão Pra ficar bonito Pra ficar bonito todo mundo joga a mão no fogo por essa paixão Eu beijo nos seus olhos a mão no fogo por essa paixão Eu beijo nos seus olhos a mão no fogo por essa paixão Eu vou de golpear, me entrego em suas mãos Eu quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar O mundo vai te amar, o mundo vai te amar, o mundo vai te amar O mundo vai te amar, o mundo vai te amar, o mundo vai te amar Quem errou não sei Quem jogou fora os nossos Um parceiro avando, uma parceira avando Eu só sei que minha vida não vai te amar Sem você eu sou o idade Pra pensar Eu já me decidi que não tem jeito essa paixão Então me diz porquê Só me diz que não, não, não vai, não, não vai, não Me diz porquê não Esse coração Só me diz que não, não, não vai, não, não vai, não Não vai embora, não Não, não vai, não, não vai, não Não vai embora, não Não vai embora, não vai, não vai, não Uma noite de estrela Dançar em mãos pra passear Me mandar pra se namorar Com vontade de um desenho No tropeiro lá Ela tem que ir tão bonita Uma moça de nós Construímos tazinho Sem saber que a tempestade Me jogar de pão Vou lembrar Esse nome e pensamento Vai ficar O meu sonho de amor Não acarar Você não Eu peço a mim O meu sonho de amor Não acarar O raqueiro nordeste O morre sem deixar de ir O seu nome é esquecido Nas quebrada do sertão Todo o mar Pra apoiar um baldeiro Todo mundo Tá tudo certo, não é mais Apoia, quando a lei Tem colenco, tem colenco, tem colenco Tem colenco, tem colenco, tem colenco E aí, e aí, e aí Um sacudido numa cor Desvelado do Senhor O sol lembrando do cachorro E a cara joga a sua dor É demais Tá tudo, tá chorado Tem colenco, tem colenco, tem colenco Tem colenco, tem colenco E aí, e aí E aí Sucesso! Chama, 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 chama vaqueiro, vai! A lua com certeza está de prova Das noites em claros que eu vivi com você O vento traz teu cheiro e toda a hora Passa e fica difícil de ser A lua com certeza está de prova Das noites em claros O vento traz teu cheiro Passa e fica difícil de ser Se a lua soubesse falar O tanto que eu sofri Quando eu te perdi A lua soubesse falar O tanto que eu sofri Quando eu te perdi Lua, oh, lua Diz pra ela que estou aqui Chora, espera Esperando ela voltar Oh, lua, oh, lua Diz pra ela que estou aqui Chora Esperando ela voltar A lua com certeza está de prova A lua com certeza está de prova Das noites em claros que eu vivi com você O vento traz teu cheiro e toda a hora Assim fica difícil de ser Se a lua soubesse falar Queria que ela Queria que ela faça O vento traz teu cheiro e toda a hora Que ela faça Chora A lua com certeza está de prova A lua com certeza está de prova Das noites em claros que eu vivi com você O vento traz teu cheiro e toda a hora Assim fica difícil de ser A lua com certeza está de prova A lua com certeza está de prova A lua com certeza está de prova Das noites em claros que eu vivi com você O vento traz teu cheiro e toda a hora Assim fica difícil de ser Se a lua pudesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando me perdi Lua Chora Esperando ela voltar Lua Oh lua Diz pra ela que eu tô aqui Chora Esperando ela voltar Pra mim Se eu tivesse que ter duas não era você Com certeza Para que eu A partir de você Talvez você tivesse todos os motivos Para desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer mais se calar Se quer mais se calar Eu tivesse que ter Agora vocês Se quer mais se calar Se eu tivesse que ter Uma seria você Valor de uma vida sua Uh Oh 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 Toda a calça é minha fica desse jeito Toda a calça é minha fica assim, o que é isso aqui, hein? Toda a calça é minha lá na salvação É dinheiro, vamos dar dinheiro, senhor Para o meu perfeto Para o meu perfeto, uma vez de limite Para o meu perfeto, uma vez de limite Para a alma, deixa eu respirar um pouco Para o Vitória Souza Não sabemos os dois Olha a gente nessa cama O que cê sente quando cê mente na minha cara Já tem uma hora de camar seu ar E o meu filho quer cada vez Cê não gosta de mim Cê gosta de dar Vamos! Vamos! Sempre me acostuma a errar Toma meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso da primeira palavra não vou Pra esse erro eu estou Pra esse erro eu estou Bora cantar um aqui nós dois, aqui nós dois, nós dois, nós dois Vamos cantar o quê? Diga um aí que nós cante nós dois Diga um, fala um aqui Meu ouvido, meu ouvido Fala um aí Agora ficou bom? É Mulher do Cabilão? Nem por um milhão? É minha música, minha? Nem por um milhão Mulher do Cabilão, agora ficou bom? Agora ficou bom Essa daqui é? Vai, vai O palco é totalmente, o microfone do rapaz Vai, vai Chama, chama o cacique Chama que meu cantor vai cantar Vai, vai Vai lá, vem Fala, vem Com esse Pagando um salário Espazinha Ele chamou Pra lutar Ontem, ultima noite Fizem a mão na verde Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer a dor dentro do colchão e eu estou bom Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer a dor dentro do colchão e eu estou bom Júnior, Viana, Viva, Vão É pra me conhecer, pagando um salário É fácil, me chamo pra alugar um bar Ontem a última noite, dizem na dor na rede Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer a dor dentro do colchão e eu estou bom Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer a dor dentro do colchão e eu estou bom Agora ficou bom, agora ficou bom Obrigado, como é teu nome, hein? O Alisson O Alisson, vai uma foto, minha e do Alisson, vai Ei, vamos tirar uma foto aqui pro Alisson postar, bora Todo mundo levanta a mão aí, levanta a mão Tu é daqui, tu é daqui, é Vai, todo mundo levanta a mão O rapaz vai postar foto no Instagram agora Chama Valeu, Alisson Deus abençoe, Alisson Estamos juntos, viu? Cheiro Vem pra cá também, Viva, tu também Vamos cantar uma mais eu Chega pra cá Bora, bora Vamos cantar o quê? Diga uma aí, diga uma Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Só porque estou saudável É diferente eu não vou É porque vaqueiro Como quer correr atrás Pega dois semelhos Até não aguentar Tô cansado de tanto sofrer Amor, eu não quero mais não Repenho meu cavalo Aguentou sim, vai Vamos lá Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom, o dia cansa Vou de correr atrás ligado Todo mundo Eu vou comparar Valorim A nossa relação Meu parceiro Belga Para o Eze Pereira Rapaz, chama Chama, chama que é praça Sucessão do Raquel Rio Olá, legal Oi, meu prefeito Júlio Romandes Chama você do Xabraga Bora, só pra rogar Tô com o Rihanna E tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se eu rir, eu estou sofrendo É de tanto querer te amar É porque vaqueiro Quando quer correr atrás E pega dois semelhos Até não aguentar mais Tô cansado de tanto sofrer Amor, eu não quero mais não E nem é o meu carvado Bora, já vai me envenenar Todo mundo só pra voz de Deus E eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom, o dia cansa Vou de correr atrás ligado E eu vou com o seu parceiro Calcio Moura A nossa relação assim Vaqueiro bom, o dia cansa E eu vou comparar A nossa relação Tá me passando calor, rapaz Vaqueiro bom, o dia cansa Vou de correr atrás ligado Opa, cadê as palmas? Palmas, palmas Vai, 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 vai Laranjinha, faz mais uma Laranjinha Sucesso do Vinhando Eu conheço a voz do Vinhando aqui Rapaz, é muito demais A gratidão a todo mundo Que tá me acompanhando aqui Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor E te faz de laranjinha Eu sou do você todinha Pra você não ter competições Pra não se orar Mas se ele soubesse o que é E quando faço amor Você não sonhe Eu te faço de laranjinha Eu sou do você todinha Olha a pegada do vaqueiro Meu cachito Vai, vai, vai Olha a pegada Olha, olha, olha Olha só Olha a pegada Vou tá ficando Complicado demais Não dá pra esquecer O que eu Com nossa puta Com essa 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 Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando Eu já fiquei sabendo E ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laraninha, eu chupo Você boninha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laraninha, eu chupo Você boninha e você Vai na pegada, Bacchê Me vai me matar Vai na pegada, Bacchê Vai na pegada, Bacchê Chama Seu prefeito de mim, me vou bem Agora, olha quando o Roberto Seca o rapaz, eu vou junto E por que você soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laraninha, eu chupo Você boninha e você Todo mundo vai Imagina se ele soubesse o que eu Quando faço amor Eu te faço de laraninha, eu chupo Você que você gostou E você gostou Todo mundo vai Todo mundo vai O que eu faço contigo O que eu faço contigo Eu sou do tempo que só tinha carta que não tinha E as lembranças eram um retrato na padeira Na água de cacimbra que matava cedo Eu sou do tempo que falava vale a mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra homem do mar Uma porto de mão selava a nossa cor E hoje, hoje! E hoje, o meu número ficou diferente Ninguém vive mais e já vive nada a gente Mas que saudade de antiga meia Eu sinto falta de amar na minha rede Na calada preta Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável, hoje está doente Eu sinto falta de deitar na minha rede E ter minha paz O povo vivo em guerra, amor, não existe mais E vou voltar pro interior, capital nenhum Cresci numa casa de fazenda rodrada de abanço Eu quero que meus filhos tenha Uma avança simples como a minha A gente não tinha A gente não tinha nem Mas faz de liberdade tinha Secado de amigos no campo No campo livre de secar E já que o passado não volta Eu volto a vida do passado Meus filhos têm que voar Meus filhos têm que voar Quem é que gosta Quem é que gosta dessas músicas do Viana Sem gastar nada Só o pessoal que fica fazendo os vídeos E marcando e postando direto Infância simples Sucesso de Viana Meus falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o mesmo Comento que eu sou uma estrela no meio do povo O meu dinheiro é muito e meu caro é doou Mas eu não roubei nada Foi Deus que me deu Sou o vaqueiro Que engajar dinheiro que cai na balada Que vira um mundo de mentir e irá Que na gente medo de se arriscar Eu sou aquele tipo Que carrega a loura e pega a morena E pena que eu gasto o meu dinheiro sem pena Lá onde tem vaqueiro que não quer gastar E agora? E já tão me chamando De vaqueiro rico da rede arrasada Só pego batido Só ponta vinada Doido por palada Forró e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixa o cavalo e uma namorada Vai chorar por mim Quando é vaqueiro PVD 10 anos PVD 10 anos Dia 9 de dezembro lá na Fazenda Viana PVD 10 anos de junho Viana Na minha vaqueijada Na sexta-feira tem Murilo Ruf No sábado tem Viana Tem Caninana Tem Mala Sem Alça Tem Tales Play No domingo tem mais três bandas de graça O maior vaqueijada do Nordeste Lá na Fazenda Viana Convidar todo mundo aí O prefeito já disse que vai estar comigo lá Não é prefeito? Na vaqueijada Dia 8, dia 9, dia 10 de dezembro Quem quiser ir As portas da Fazenda abertas Para todo mundo 50 mil pessoas Em média por dia Lá na vaqueijada Lá é grande O ano passado foi A maior A maior visualização das vaqueijadas A maior visualização No canal de 3 mil inscritos A gente bateu quase 50 mil pessoas ao vivo Assistindo a vaqueijada direto 50 mil telespectadores Assistindo a vaqueijada do Viana E esse ano vai ser melhor ainda Brigado 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 Deus abençoe Que está dando vocês aí Turma boa Obrigado prefeito Obrigado todo mundo Essa galera maravilhosa Eu estou vendo que já está todo mundo cansado Então eu vou fazer minha saideira Todo mundo está cansado aqui Não Está todo mundo cansado Eu já estou vendo Já estou vendo daqui de cima Já estou vendo daqui de cima Que vocês estão pedindo pinico Cansaram Cansou ou não cansou? E eu pensei que vocês estavam tudo cansados É macho Eu estou doido Não estou? Quem já tomou uma aqui? Quem já tomou uma? Tem alguém que não bebeu aqui? Está bebendo não? E esse copo aí é algo? Isso aí é? É água que o passarinho não bebe Eu sei qual é a água É cerveja Está bebendo? Cerveja é álcool também Bora Para quem não tomou um momento A minha guitarra todinha agora Todinha Para quem não bebeu Todo mundo Eu sei qual é o meu ex-amor O meu ex-amor Mas você não merece Mais dois Estou sozinho Fui rico de amor Olha mais uma Mais uma desse estilinho Quem sabe solta a voz Só quem sabe Solta a voz Ela chega tão lenta e tão bela Fecha as funcinas e abre a janela Sempre com a mesma delícate E depois na sua sala ao lado Atende o telefone e anota os recados E coloca sobre mim a mesa Oi! Está sempre muito sorridente Me trata bem todos os meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz O que ela faz Para ficar bonita eu quero ver todo mundo Correndo bem E uma série de sete E uma série de sete Viu prefeito Abraça 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 Vamos fazer mais uma Mais uma Ah! Vamos fazer? Bora! Vamos fazer Vamos fazer mais uma das antigas Me dá o tom Me dá o tom Mais uma Mais uma Vai Vai Vê se vocês lembram dessa daqui Vê se vocês lembram dessa Vê se vocês lembram dessa daqui Vê se vocês lembram dessa daqui O que aconteceu mais forte Vê se vocês lembram dessa daqui 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 Tinha medo de ficar atalhando Sempre disfarçando o carro Você não perseguiu Nossa, agora eu vi que eu te amo demais E aquele medo eu deixei pra trás Queria pelo menos ficar perto Vem junto Vem junto Só pra você saber O quanto Eu gosto de você O que aconteceu lá no Piauí Pra mim já era um Bastante Só pra você saber O quanto Eu gosto de você Te amo O que aconteceu lá no Piauí Pra mim já era um Bastante Tem que tirar o chapéu do Piauí Tem que tirar o chapéu do Piauí Essa daqui Essa daqui lá no Rio Grande do Norte Ela é estourada Eu não sei aqui no Piauí, né Porque o Brasil é um continente Tem banda que é estourada No Ceará Não consegue chegar no Piauí Tem banda que é estourada Aqui não consegue chegar no Ceará Porque o Brasil é grande demais O Brasil é um continente a parte Então diga assim, ó Só tem um jeito de eu te esquecer Só sei perder na memória E mesmo assim alguém vai lembrar A nossa história Pode cuidar do Piauí Eu sei que tem razão A vida ensina aquele que quer ser diferente Sozinho sem você Agora eu aprendi E ter pedido Pra gente ser feliz Eu vou fazer de tudo Pra te ter novamente Vou me mostrar Que eu mudei Volta pra mim Tente outra vez Tira de ti Mágua que nos deixa o reque Vou te esperar Eu alcançarei Vou se correr Hoje eu sei Nem todo sim Nem todo não é prazer Só tem um jeito de eu te esquecer Só sei perder na memória E mesmo assim alguém vai lembrar A nossa história A melhor metaleira do Brasil Vai tocar A melhor metaleira do Brasil É o professor Daniel A sofona dele A sofona dele A sofona do patá Chama da sofona Chama da sofona O que o medo Seria acordar Estar com você E o medo Seria acordar Estar com você E cala da pedreira Um nó na barriga Tem alma demais Não suporta um brilho Ciúme que mais faz a gente sofrer E agora? Um tanto de assunto Cê tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Seu tal abrigado Nem lembro o burro Pra que brigar Seu amor é isso É uma espécie de um bicho Mil maneiras de querer Pra que brigar Chorar embora Eu nem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Vai me dar vontade de você Vai me dar vontade de você O cheiro gostoso O cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Seu tal abrigado Nem lembro o burro Pra que brigar Chorar Chorar Vou lá Eu me sei que não Vai me dar Vai me dar vontade de você Vai me dar vontade de você E outra noite fracassada Sem você voar Tá saindo da doade Todo incomodado Tá na cara que não te esqueci E outra vez um casal se beijando na rua Apareceu nós dois senti saudade de você Paz e não reconheci Até assustei O próprio beijei E caí na minha boca Era você Pegando o outro Sem parar Por isso me dei Melhor esquecer Da última mensagem Que acabei de enviar O melhor discurso dela Esquece Toda essa bestia Que você já viu Não tá mais aqui O trouxer que escreveu É culpa 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 Esse beijo Que deu nele Você nunca me bebeu Conte o que você tá fazendo Você vai beijando Eu vou bebendo Pode terminar Com chave de ouro Termina com chave de ouro Todo mundo levanta a mão A gente vai fazer uma música agora Vamos adorar Vamos fazer uma música pra Deus agora Pra abençoar a nossa noite A nossa semana Quem tem fé em Deus Levanta a mão Quem tem fé em Deus Então pra fechar com chave de ouro Uma adoração a Deus Todo mundo com a mão pra cima Pra fechar com chave de ouro Todo mundo Todo mundo Todo mundo com a mão pra lá e pra cá Sem preguiça Não quero ver ninguém com preguiça Todo mundo com a mão pra cima Só quem quer ser abençoado aqui Uma chuva de bênção Todo mundo Levanta a mão Levanta a mão e diz assim O mais preciso aprender A descansar em ti O mais preciso aprender A descansar em ti Tu és meu Senhor Todas as coisas contraram para o bem Daqueles que te amam Jesus Todas as coisas contraram para o bem Daqueles que te amam Tu és meu Senhor Todo mundo com a mão Com a mãozinha Joga a mão Joga a mão Joga a mão todo mundo Eu quero ver todo mundo soltar a voz agora Todo mundo cantando comigo Todo mundo quem sabe diz assim Vai Vai E como usa teu E como usa teu E o pé Eu lá E chamar sua atenção Eu preciso de ti Eu preciso de ti, oh pai Todo mundo agora Eu sou pequeno Pintado a mar Eu lavo tudo Todo mundo pra ficar bonito Vai, vai, eu lavo Direta na minha casa E me ensina a pensar que tá Eu quero amar Porque assim foi meu bem Faz um milagre em mim Eu não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só adivinhar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Tua nova é o bem E nunca me envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus, esse sim é O que você fez ou deixou de fazer Não mudou em isso, Deus escolheu você Sua raridade Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é o estético Todo mundo agora Você é peixe Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai ter Todo está aqui pra te levantar E o mundo que estiver cair Obrigado, obrigado, mulher do cabelão Mulher do cabelão, brigador Joga, joga, joga a mão Joga a mão, joga a mão Todo mundo, todo mundo, joga a mão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu pego no cabelo, comigo, confesso, mexe com Ninguém deixa descontrolado Eu sou acostumado até no cabelo Eu não resisto pra mulher O meu rei pega a roça Com a minha voz é pra você fazer amor E tá muito carinho Eu pego no cabelo e você fica mais O nosso papai é de casarado Eu pego no cabelo, pela roça A roça Paraere da Julia Camila A roça O meu rei pega o cabelo O meu rei pega o cabelo, pela roça A roça Vai A roça O Pato é rapista, da madeira paixão A gente corre pelado, brincando e radejada O Pato é rapista Alô, alô, Deus abençoe, cadê minha senhora? Obrigado, Piaú O Raquel, o Raquel, o Raquel O Vila chegou, para o Chaco, para o Chaco O Raquel 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 O Raquel